E aí Betão, tu tava batendo uma bolinha com o Andrés aí agora há pouco, hein? É, realmente ele é muito bom, tem muita facilidade aí no domínio de bola. No intervalo ali, bati uma bolinha com ele ali, uns toques. Deu pra poder perceber que não é fácil não. Mas valeu ter participado com ele. É isso aí, você acompanhando mais uma das novidades aqui da transmissão do Jornal Dia. E é claro, uma realização, um oferecimento da Federação de Futebol 7 do Rio de Janeiro. Lembrando que toda essa transmissão é uma produção da TV Live Esporte. Então você que tá acompanhando aí e ainda não conhece a página da TV Live Esporte, curta e compartilha a página da TV Live Esporte. E fica por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo dos esportes. O maior conteúdo esportivo da Web TV você encontra na TV Live Esporte. O Andrés, ó, ele faz embaixadinha de calcanhar, velho.